Olá, povo lindo, cheiroso, gostoso, bonitos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal do Atleta com Play Games E hoje eu vou trazer aqui algumas novas atualizações do que aconteceu por fora Beleza? A primeira delas, como vocês dizem, é o maravilhoso e sensacional 8-bit E aqui temos o nosso coach Nosso coach supremo Ele tá com poder 10, sensacional e poder de estrela Disse, não é maravilhoso isso? Disse, não é maravilhoso, velho? Como é bom ter poder de estrela E a gente vai jogar no todos contra um, obviamente, né? Pra comemorar Eu esperei muito por esse poder de estrela Aê, garoto! Esse aqui é tipo seu impostor na monga, velho Que satisfatório Eu tenho um poder de estrela aqui, inclusive a dos melhores Que é esse de andar rápido Que eu comprei sem perder tempo, né? Eu não sou louco Então, bora ficar aqui E matar o pessoal Que boa Que assim, aquele pequeno estilo Mata Por que que eu não usei meu acessório? Por que não? Por que eu não usei? Eu tenho uma habilidade Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma habilidade Super sobrenatural De conseguir jogar sem usar um acessório Eu utilizo acessório Esse uso é só em ocasiões bem específicas Então, tipo assim Eu sou o cara que menos usa acessório no game inteiro Agora eu vou ficar aqui pelo cantinho Andando Muito cuidado Alguém vai respawnar ali É o Daryl Que droga Agora eu vou ter que ir aqui Passando a medição de multidão Achei que ele tá avutado Me empurrou Obrigado Tá todo mundo me atacando Querendo me matar Eu só fiz isso no meu Da gravação Pra não ter o silêncio Eu pedi todos os meus acessórios Eu vou ter que me virar Com o meu Star Power O meu Star Power O tempo tá acabando Eu vou vencer os cara Sem acessório Eu vou vencer os meus caras Com o meu novo Star Power Eu vou te ajudar Eu sou capaz Acabamos Vencemos No todos contra um Finalmente 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 Vencemos No todos contra um Finalmente Finalmente Completei uma missão Aqui que eu tinha que fazer Ah Gente Uma coisa que eu queria Comentar com vocês Vai Essa nossa temporada Vai ter um último episódio Porque Eu já completei Todo o passe Gratuito Do jogo Completei o passe Gratuito Inteiro Queria comprar O outro Passe Queria Mas Eu só cheguei Até aqui E a gente vai fazer Meio que uma Uma fase Final Da nossa É It's midnight, we're going all night Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light A tequila with some salt and lime Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine Can I say that you're looking real nice?